É um tanto quanto estranho assistir o anime de Boruto e ver o mangá de Boruto Porque os dois estão numa pegada totalmente diferente Enquanto o anime tá naquela pegada de levantar dados curiosos e deixar empolgado O mangá já tá mais tranquilo e mais relax Cara, esse foi, se não fosse o final desse capítulo O capítulo inteiro foi muito bonito, foi muito fofo, por assim dizer E antes da gente começar, acessem os links na descrição das minhas redes sociais Lá tem meu Instagram pra você me seguir Tem meu Facebook lá da página onde eu faço divulgação Meu Twitter, onde eu interajo mais com vocês E tem também o link da loja buscanimes.com Sempre trazendo as melhores camisetas de anime com o cupom de desconto SBS E eu dei um puta morro na mesa agora, tá doendo para um caralho E eu estou com o capítulo aberto aqui na minha frente Todas as páginas e, cara, são quantas páginas? São quantas páginas? Todas as 43 páginas, páginas para caramba Quando eu li não pareceu tudo isso, pareceu um pouco menos E eu achei esse capítulo um pouco bonito, mas, assim, tinha a parte previsível Que era a parte do Tentou querendo fazer tudo pra chamar a atenção do seu pai Coisa que a gente já imaginava que ele fosse tentar fazer Porque, afinal, o pai dele só tem olhos pro ninja Então ele quer se tornar um ninja pra chamar a atenção do seu pai E eu achei muito legal porque, tipo assim, primeiro o Boruto tem o olho atrás com ele E ele fala, mano, esse maluco é folgado, cara Ele manda fazer o Kageboshi no Jutsu E ele fica com o Kageboshi no Jutsu, é incrível E, de repente, ele me manda falar Ah, mas você, pô, seu pai consegue fazer mais de mil Você só faz cinco? Você ainda é meio bosta ainda, ó, Boruto Você tá meio listinha ainda E foi muito interessante Ah, 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 eu fiquei com... Eu ri na parte que o Boruto, tipo, faz o henge E vai pra cima dele e fala, mano Você conhece as minhas safadas e sei o que mais rola lá em casa Ah, meu pai tá cheio dessas aí, ó, Boruto Faz melhor aí, mano Mas, enfim E foi muito legal a relação dos dois, né Depois, quando tentou, mostra a coleção dele E o Boruto acha o card que ele quer Eu continuo achando que o card que ele quer é o do Sasuke O card super raro E por que eu acho que é o card do Sasuke? Porque quando ele fala assim Ah, você quer? Eu tenho repetido, eu te dou O Boruto começa a lembrar de todo mundo que ele falou De tudo que ele falou Eles têm a conversa, eu tenho o cartão Black aqui É o Black Card, eu compro tudo que eu quiser E o Boruto começa a se lembrar Fala, porra, cara Mas a graça do bagulho é a gente comprar É a gente se divertir Tipo, pô, assim tão fácil eu não quero Pô, eu não quero Então ele falou, não, muito agradecida aí Eu tento, eu vou ensinar você o que você quer Fazer os enjutes, a porra toda Mas pode ficar com o seu card Eu quero conseguir o card por minha vontade E aí eu gostei Eu gostei porque essa foi uma mudança muito boa no Boruto É diferente daquele Boruto que usava a tecnologia Pra tentar trapacear Ele aprendeu com aquilo E agora ele fala Não, agora eu vou conseguir conquistar tudo com o meu esforço Porque eu quero, assim como você Eu também quero atingir o sonho O Tenton tem o sonho de que seu pai Dê atenção pra ele De que seu pai, vendo o Tenton como ninja Olhe mais pra ele Coisa que ele não faz hoje E o Boruto tem o sonho de se tornar Aquele que vai, cara Aquele que vai dar suporte ao Hokage E eu achei muito bom isso Essa cena, eu vou ser bem sincero pra vocês Essa cena que mostra o Boruto Com o Sasuke de fundo ali Mostrando, tipo, ele quer ser Tão poderoso e tão foda Quanto o Sasuke Só faz aquela minha hipótese De que ele quer o card do Sasuke Mais válida ainda E teve a apresentação do mordomo deles aqui Como o cara chato Mas Ele já tinha aparecido no capítulo anterior Só que aqui ele apareceu de novo E deu um pouco mais de destaque pra ele E eu De inicialmente eu falei Puts, acho que esse cara vai ficar Pegando o pé do Boruto Mas não, beleza O Boruto, ele falou Ah, vocês podem ficar aí treinando as shuriken E tudo mais Pode ficar aí Mas ó, só enquanto a gente estiver aqui E o Tentou Tentou Até que conseguiu Ah, rapaz Essa frase eu fiquei pensando Essa piada o dia inteiro É uma bosta, eu sei Enfim Mas eu fiquei muito feliz Com o Tentou conseguir O jeito que ele reagiu com o Boruto O Boruto e eles Conversando sobre aquele papo De ser amigo No final também Eu fiquei muito empolgado Muito bacana E o Boruto falava pra ele Falava, meu Mesmo que você não treine mais shuriken Você conseguiu algo hoje E você não pode perder esse algo E o que é Este algo Que não pode faltar Que o Boruto falou aqui Que ele quando olhou pra mão Ele falou Meu, esforço O que não pode faltar É esforço Muitas pessoas vão tentar Do modo fácil Só que o modo fácil É como diz A famosa frase Que várias músicas tem E várias pessoas repetem Mas poucas pessoas Realmente levam isso pra vida Fácil vem Fácil vai Então você tem que se esforçar Somente com o esforço Você vai conseguir Não só acertar a shuriken no alvo Mas tudo que você quiser Porque até então O Tentou tinha tudo Na sua mão Pra ele Aquilo Hotel Caro Mulheres Sexys Tudo luxuoso Para ele Aquilo era normal Ele não precisava Se esforçar Pra nada E agora ele viu Com a ajuda do Boruto Que se ele quiser Realmente algo Com muita vontade Ele tem que se esforçar Mais ainda Se você tem vontade Um De ter algo Você tem que se esforçar Duas vezes mais Se você tem vontade Cinco Dez vezes O seu esforço Tem que ser duas vezes Maior do que a sua vontade Porque sua vontade Não te leva pra lugar nenhum E foi muito legal Porque assim Mesmo tendo Toda aquela coleção de cards Ainda faltava Um card Pro Tentou E o Boruto Falei Eu tenho a card aqui Toma aí Pra você Como comemoração Por você ter acertado o alvo E a reação dele Foi muito bonitinha Mas Vamos pular aqui Um pouco pro final Que foi a parte Que eu li Eu li assim Eu falei Putz cara Será que eu entendi certo E eu acredito que sim Porque a gente tem os Mugina Planejando atacar O filho do senhor feudal Pra conseguirem aquilo Que eles querem E aí mano O copiador de cara lá Tá olhando E fala Opa Beleza Tô olhando tudo aqui Ah Consegui obter o rosto E de repente Finaliza com o rosto do Mordomo Eu falei Caraca Mas como assim O Mordomo tá planejando Juntamente com os Mugina O Mordomo é um dos Mugina E eu fiquei releio dessa página Várias vezes Até eu não entendi Que Não Ele se transformou No Mordomo E é só que eu consigo pensar Cara Coitado Do 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 Mordomo Eu ainda tô meio confuso Porque Sei lá mano Tipo Ao mesmo tempo que eu imagino Que Esse Mugina aí É o cara que se transforma Mas o Mordomo Também faz parte Ou na verdade É o Mordomo que foi transformado E cada hora que eu leio Eu entendo uma coisa Porque aqui do lado Tem aqui né Os Mugina se aproxima E o chefe Também Não me diga Que esse rosto É Ou seja Alguém se transformou No Mordomo Ou O Mordomo É Faz parte do clã Eu não sei Eu acho mais a possibilidade De alguém ter se transformado No Mordomo Ou alguém vai se transformar No No Senhor Feidal Eu não sei cara Tô muito confuso Mas é também bem possível Que alguém se transforme No Boruto né Como O Ninja copiador Eu acredito que Estava olhando muito pro Boruto Vendo o sorriso do Boruto E tudo mais Eu acredito que ele vai tentar Se transformar no Boruto E o Mordomo Faz parte dos Mugina Então é É isso Que eu acredito É o Mugina É os Mugina Não lembro como que é o nome Da gangue dos Mugina Gangue do Mugina É isso aí O Mordomo também faz parte Da gangue do Mugina Enfim E aí o Mugina Vai se transformar no Boruto Pra conseguir Se aproximar Do Do Tentou Então cara Assim Eu acho que é isso Sinceramente Essa última página Me deixou um pouco bugado Porque ela faz Uma alteração Eu falei Caralho Mas pelo modo Que os balões Estão posicionados Aqui e tudo mais Deu a entender isso Que o Mordomo É um dos Mugina É um do mundo Da gangue dos Mugina Lá Que o Mugina Vai se transformar No Boruto E que eles vão tentar Rapitar O Tentou Pra conseguir O que querem Do Sr. Feudal Das condições Que eles querem E aí no próximo capítulo Teremos aqui né Tentou está em grande apuros Oh Boruto Verso os Mugina Será? Será? Enfim pessoas Foi um capítulo Tanto quanto interessante Eu devo ser bem sincero Como eu disse Foi fofinha A parte do Boruto E do Tentou Eu achei muito legal E eu espero Sinceramente Que o Boruto Consiga Fazer Tudo que ele quer Com o Tentou A relação Que a relação Dos dois Seja muito boa E que O Tentou Não Sei lá Mano O Tentou Parece ser Bonzinho demais Velho Mas sabe aquele Personagem bonzinho demais Sempre me deixa Com o pé atrás Velho Não tem como Sempre me deixa Com o pé atrás Eu não sei como Eu não fiquei com o pé atrás Desse mordomo Velho Filho de uma mãe Conseguiu me enganar Mas enfim pessoas O vídeo fica por aqui Espero que vocês Tenham curtido Se você curtiu Deixe seus comentários Desse capítulo aqui Doze de Boruto Qual foi a parte Que você mais curtiu E é isso O vídeo vai ficando aqui Agora sim Eu vou deixar aqui Ao lado aqui Do lado aqui Os dois vídeos Dos últimos dois capítulos Que eu comentei Pra você assistir E Sei lá É como tem um mês Até o próximo capítulo Daqui Alguma semana Daqui uma semana Duas semanas Eu vou reler Este capítulo Talvez eu tenha Alguma outra ideia Referente a isso E eu possa trazer Aqui em vídeo Porque essa última página Realmente me entregou Surgiu um pequeno Empecilho Que me fez perder Um pouco de tempo É rapaz Enfim pessoas É isso Beijo no coração E Tchau Tchau